Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo, saudades vossas, e do tempo em que fazer jornalismo de investigação não levava a ameaças em termos genéricos em Portugal. Isto porque Sandra Felgueiras disse há uns dias que não iria ceder a pressões nem a ameaças de violência relativamente àquilo que era a investigação sobre o Presidente da República, no caso das Gémeas Brasileiras. Vamos ver o comentário da própria Sandra Felgueiras e analisá-lo. Sandra Felgueiras tem coordenado esta... Já agora, metam like no vídeo e subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. A investigação da TVI, no exclusivo, está connosco aqui no TV Jornal. Olá, Sandra, boa tarde. Sandra, boa tarde. Uma vez mais, o Presidente da República teve esta manhã oportunidade para negar as suspeitas de que está a ser alvo nas últimas semanas. Porquê que não o terá feito, recusando-se a comentar uma vez mais este caso? Só uma questão, antes da Sandra Felgueiras responder, o Presidente da República claramente nega porque sabe que tem o controle da justiça em Portugal, porque há um compadreio em termos da falta de separação de poderes que o permite fazer isso. Esta é a razão simplória. Vamos ouvir a Sandra Felgueiras. Eu tenho duas notas para fazer em relação àquilo que se passou com o Presidente da República hoje. A primeira é que, em momento algum, ele desmente aquilo que a TVI ontem avançou, ou seja, a existência de uma carta que nos foi omitida e que, no seu conjunto, revela que, por alguma razão, o Presidente da República não quis dizer a verdadeira origem deste estranho e misterioso caso que acabou por chegar a Santa Maria e levar ao tratamento de 4 milhões. Isso é uma questão, que além do Presidente da República dizer e não dizer, mentir, desmentir alegadamente toda esta situação, o mais engraçado nem veio a partir do próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A situação mais caricata veio até da própria Ministra da Saúde, ex-Ministra da Saúde, Marta Temido, que no início de uma resposta diz não me lembro absolutamente nada do caso de umas gêmeas brasileiras, 30 segundos depois a própria Marta Temido desmente a mesma Marta Temido a dizer bom, realmente talvez até me lembre de alguma coisa, porque são crianças e são gêmeas e etc. e fica sempre na memória, não é? É como aos e-mails do Presidente da República que vêm do filho, ficam sempre na memória, vão parar ao spam, mas ficam sempre na memória. A outra é que Marcelo Rebelo de Sousa, de repente, tinha dito, ainda aqui há dois dias, que não falaria mais sobre este caso, porque havia um inquérito de crime a decorrer e o tribunal, por alguma razão, que só ele sabe, decidiu dizer que está disponível para ir a tribunal. Há muitas ilações que podem ser retiradas a partir daqui, eu não me vou permitir fazê-las aqui, mas de qualquer das maneiras acho que o país inteiro se começa a questionar quem, quando e onde mandou o quê para Bolém. Mas também são perguntas que nós temos feito, porque a TVI não tem estado à espera que Marcelo diga em diferentes tempos aquilo que quer dizer e aquilo que não quer dizer, e nós já fizemos perguntas objetivas à Presidência da República. Fizemos, objetivamente, ao chefe da Casa Civil, porque, na verdade, depois de Marcelo Rebelo de Sousa nos ter dito inicialmente que se lembrava de uma carta, mas não de um contato específico do filho a propósito destas gêmeas, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa... Reparem que a facilidade com que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa confunde uma carta com um e-mail é grave, não é? Eu bem sei que Marcelo Rebelo de Sousa, em termos etários, já é jovem há muito mais tempo do que eu, mas ao mesmo tempo daí a confundirmos uma carta com um e-mail que vai parar ao spam, é no mínimo duvidoso. Há quem questione até a questão da demissão do Presidente da República, é importante perceber que se no caso, e em termos comparativos, completamente neutros axiologicamente, se o Primeiro-Ministro se demite por ser alvo de suspeitas por parte do Ministério Público em termos de corrupção e prevaricação, no âmbito criminal, então pela mesma ordem de ideias, se um Presidente da República é suspeito por parte do Ministério Público na ordem legal ou ilegal de tráfico e influências, então por essa ordem de ideias, o Presidente da República deverá admitir-se também. Rebelo de Sousa encaminhou-nos para o chefe da Casa Civil, que disse ser a pessoa dentro da presidência que trata do expediente. E foi Furtuoso de Almeida que nos disse que não havia nenhuma carta, que havia apenas dois relatórios médicos, algo que nós ontem desmentimos. Então nós já perguntamos a Furtuoso de Almeida de que forma é que de facto foi... Portanto, só para terem noção, já há aqui três desmentidos, as palavras do Presidente da República, a situação da Casa Civil e, portanto, agora o terceiro que Sandra Felgueiras vai anunciar. Recebi desta carta porque é que ela foi omitida à TVI e pedimos que nos fosse divulgado exatamente o teor dessa carta. Isto porquê? Porque eu sei que a São Bento, todas as cartas que chegam vindas da presidência, normalmente têm um forward, ou seja, têm a origem de quem envia e São Bento sabe de onde é que elas vêm. Este será o primeiro caso, até hoje, em que São Bento desconhece a origem desta carta. Recebe um ofício, que tem apenas uma nota escrita pelo chefe da Casa Civil, com um parágrafo, neste caso três parágrafos transcritos, escritos em português do Brasil, que dizem que há uma cura para a doença, quando todos sabemos que não existe e, inclusive, aos relatórios anexos desmentem o próprio texto porque dizem que o Zolgensma só será benéfico e não é uma cura. Isto é verídico, ou seja, e reparem, o que eu gosto da Sandra Felgueiras é que faz um trabalho do âmbito axiológico completamente imparcial. Poderíamos estar a falar de políticos do âmbito ideológico à direita, à esquerda, isto é efetivamente jornalismo de investigação e por isso é que está a causar tanto desgosto, e estou a ser simpático quando utilizo a palavra desgosto, relativamente ao trabalho em si, pelo qual ela já vai referir a seguir. Mas, vamos continuar. E, portanto, a perplexidade é esta, é porquê que São Bento recebe uma missiva da Presidência completamente diferente de todas aquelas que tinha recebido até hoje. Só para simplificar o que está aqui a ser dito é que, basicamente, todo e qualquer e-mail, em termos de informação recebido pela Casa do Primeiro-Ministro, tem a indicação de quem é que foi o emissor da mensagem, ou seja, toda a gente sabe quem é que a enviou ou, se foi reencaminhada, quem é que foi a pessoa ou a entidade que a enviou inicialmente. Neste caso em concreto, São Bento, a Casa do Primeiro-Ministro, no caso, ou o Parlamento do Presidente da República, não indica quem é que foi o emissor inicial da mensagem com a informação em questão. Portanto, é o único caso. É literalmente o único caso. Seria ocultar quem tinha mandado essa carta, é isso? Eu julgo que sim. A única resposta possível para este enigma é, de alguma forma, chegou a Belém algo por uma via não oficial que se tentou oficializar. E oficializando-se desta maneira, deu-se origem a um processo que legalizou este procedimento. Porque se Belém legaliza a forma como recebe e passa para o Primeiro-Ministro, já está a fazer tudo bem. A partir daí segue os trâmites normais. Como dizia Marta Temido, não é possível recusar este tratamento às gêmeas e o Santa Maria não tinha mais nada para fazer, a não ser tratá-las como de resto fez. Deixem-me apenas acrescentar algo que eu julgo que é muito importante. A questão aqui, e é a parte mais, vamos dizer, a parte benéfica disto tudo, é que as gêmeas receberam o tratamento, obviamente, e que, embora não haja cura que consigam, possivelmente em termos médicos e clínicos, arranjar uma futuramente e que o tratamento consiga melhorar a sua situação clínica, sem dúvida, é a parte boa. Agora, aqui há um problema de logística a nível dos direitos nacionais, no sentido em que há cidadãs e cidadãos portugueses neste momento, crianças também, que estão à espera de tratamento e foram colocados em lista de espera, as famosíssimas listas de espera, em atraso comparativamente ao recebimento do tratamento medicamentoso por parte das gêmeas que não tinham sequer nacionalidade portuguesa e, se não estou a erro, adquiriram-na em apenas 14 dias. Portanto, acho que o grande problema aqui é mesmo esse. Portanto, nós temos estado em contacto com todas, ou com grande parte das mães que têm filhos com esta mesma doença e que receberam o mesmo medicamento, porque a nuance é esta, nós estamos a falar de crianças, comparar o comparável, crianças que receberam o mesmo tratamento, ou seja, usam o gênsmo, o medicamento mais caro do mundo, e entre elas graça uma revolta. Uma revolta porque elas o que sentem e dizem, e hoje vou verbalizar aqui na TVI, é isso que vamos poder ver no exclusivo, é não compreenderem como é que a elas não lhes foi dado o mesmo que estas gêmeas e não com a mesma velocidade. Porque em Portugal o processo para a aquisição de uma cadeira de rodas elétrica é tão moroso que a maioria delas anda com uma cadeira de rodas que não é elétrica e nem sequer é adaptável às necessidades dos seus próprios filhos. Portanto, voltamos à mesma questão da ultrapassagem que foi feita, não só violando em termos constitucionais aquilo que é a aquisição de bens pelos cidadãos nacionais, isto não quer dizer que questões de imigrantes não tenham também respeito perante a lei, mas tendo em conta que não são cidadãos nacionais, receberam a nacionalidade portuguesa às três pancadas, é claramente uma injustiça não só do panorama legal, e eu vou até mais longe é uma injustiça do panorama ético e moral pior ainda do que os contornos legais e jurídicos que estamos aqui a mencionar. E, além disso, eu gostava que hoje ficasse muito presente para toda a gente. Atenção agora, muita atenção agora. Que a TVI é uma televisão que segue e seguirá sempre a seriedade jornalística, que não vai em momento algum deixar de cobrir aquilo que é a notícia. Se tiver que fazer reparos, falo-os-á, porque a verdade é dinâmica e poderemos chegar aqui à conclusão de que poderá haver elementos que não são exatamente aqueles iguais que nós transmitimos, mas nós não vamos ceder a ameaças de ninguém e aqueles que nos estão a ouvir seguramente percebem para quem eu estou a falar. Portanto, muito interessante esta parte final, não é? E não me admira, não me admira que surjam ameaças. Com isto não estou a dizer que é bom, muito pelo contrário, aliás, isto nem sequer devia acontecer, porque eu não sei se estamos todos a par disto. A situação que se despultou no caso do Primeiro-Ministro, a sua própria demissão, João Galamba por subsequência. Agora, o próprio Presidente da República, embora sendo situações diferentes, tudo partiu da própria Sandra Felganes. Portanto, o bom da iniciativa privada, se quisermos, é que neste momento faz um escrutínio melhor em termos de serviço público do que o próprio serviço público do Parlamento. Nós temos o jornalismo de investigação, com todos os defeitos que os meios de comunicação social tradicionais possam ter na realidade portuguesa, neste momento, das figuras e entidades que melhor fazem escrutínio ao poder político instalado em Portugal, quer no âmbito governamental, quer no âmbito presidencial. Está aqui à vossa frente. Não sou eu. Não sou eu. É a mesma França. A Sandra Felgueiras. Enfim. Meus caros, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem. Deixem também a vossa opinião nos comentários. Comprem a minha nova merch em cultivem-se.pt, camisolas a dizer português de bem, adeus para a outra família, muita coisa, ok? Portanto, aproveitem. O Natal está aí à porta. A vossa prima do bloco de esquerda certamente irá adorar uma prenda destas. Meus caros, ficamos por aqui. Like, subscrevam e partilhem. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima. Tchau, tchau.